Música Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal Dessa vez o Egg War junto com o Wolfão Oi, eu tô triste bebê Por que você tá triste Wolfão? Eu tô pelado aqui também Eu não quero estar pelado Não coloca roupa mesmo Wolfão? Ah, eu não, preguiça Mas ok Galera, pra quem não conhece o canal do Wolfão vai estar na descrição Aposto que todos vocês conhecem Mas de qualquer jeito vai estar na descrição E é isso aí, nós iremos entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida E eu combinei com o Wolfão, eu vou pro meio primeiro pra pegar 15 dimas 5 eu vou usar pra poder liberar o nosso treco de dima E 10 eu vou usar pra upar o nosso treco de ouro, né? Então vamos lá Ah, tomara que não peguem o Iron Deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim Pronto, peguei, boa Ai, que egoísta Eu preciso de bloco pra ir pro meio, Wolfão Ai, que egoísta Ai, que estrela Tá Tem que ativar um outro Como que ativa o de coisa? Com o Iron também? O de ouro? É, com o Iron também, né? Tá desativado? Não, já tá ativado Tá, beleza Eu vou trazer alguns dimas pra poder upar E ok, tô indo pro meio já Mano, eu tenho uma menina causando aqui, velho Ela tá roubando os ouros? Ela tá causando, velho Tá, deixa eu ver Já tô chegando aqui Ah, ela que upa o negócio Ela tá pegando os ouros? Tá O que que era pra mim fazer, Bibi? Pegar ouro? Pegar ouro pra proteger o ovo Então vai Tá Vamos proteger o ovo E pegar a iron também pra fazer uma espada de pedra Porque se chegar alguém e já acabar com o nosso ovo, aí já era Tá, vamos lá Você acha que alguém vai encostar no meu ovo? Você acha mesmo, Bibi? Não, não, não Vamos lá Ah, menina Dá o iron pra mim, por favor Preciso pegar bloco pra ir pro meio Ah, mano Ah, mano Tá causando, não tá? Tá causando, na moral Ainda tá causando Sai, velho Ó, eu tenho 13 ouros que eu posso comprar Faz tanto tempo que eu não jogo isso daqui Caraca, mano Eu preciso comp... Pronto Sai, guria Pronto, peguei mais 4 iron Já dá pra ir pro meio de boa Nossa, que mina chata Aí, beleza Sai, guria É tudo... É tudo gringo que joga aqui, mano É, tem que ser gringo mesmo Aqui, beleza Cheguei no meio Fui a primeira, mano Vou rapar tudo o Gima Então vai, Bibi Vai, Bibi Beleza Ô, fã, faz um favor Pega um pouco de... Pega um pouco de iron E faz uma espada pra nós dois Pra eu poder dominar o meio E pegar todos os dimas aqui Ok Você disse Poki? Grande Poki Ok, vamos lá Isso foi um dedo? Isso foi um dedo Ok, tá, mano Meu Deus, Poki Isso foi um dedo também Isso foi outro dedo Meu Deus, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Não morre, Bibi Calma Ô, fã, a gente é qual, velho? A gente é azul Azul, 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 azul Ai, a menina Eu quase roubei o urinho dela Calma, Bibi Tu é a gente ajudar Foge, foge, foge Eu não posso perder 12 dimas Calma Meu Deus, tô sem correr Tô sem correr Ferrou, fã Eu me mato Não, não, não Tá tendo, tá tendo Correndo Salva, salva Aê Vou só o bagulho Bagulho de dimas Só e já era Posso morrer Ah, Bibi Ele tá atrás Não, não Nossa, eu consegui upar Nossa, sua mamita Nossa, sua mamita Seu povo Eu upei Eu upei morrendo Tá ligado? Sei que eu empurrei Ele com a mão lá embaixo Ai, velho Que tenso Tá, Wolf Mano Olha esse cara, velho Olha esse cara, mano Você já vai tomar uma combada Tomou uma combada? Dá, Bibi Agora você morre, ó Ó Você é mais conhecido Que o Bibi das combadas, Bibi? Não, eu sou o Ombo Bibi Aqui Já era Já era Já era Já era pra você Nossa, já era, mano Matei todo mundo O bagário O cara tá vindo com o pingareta Wolf, Wolf O cara vai Provavelmente ele vai pra nossa ilha Tá vindo pra nossa? Provavelmente Ele tá vindo, ele tá vindo Vou derrubar ele da ponte Aí já era, tá ligado? Aí já era pra você, mano Já era pra você, mano Oh, uh Ele passou, ele passou, ele passou Ele tá indo pro nosso ovo Protege o ovo Wolf, bate nele Ele bate nele, bate nele Não, Fio Nossa Me respeita, né, Bibi? Wolf nem salvou, não Tá, eu vou lá pro meio pegadinho, ó, cara Eu peguei uma espadinha de aro Ixi Diário já? Eu achei que era o nosso Que você não quebrava Nossa, imagina o nosso ovo Tá, Wolf Faz o seguinte Protege com pelo menos pedra, cara Porque os caras tão vindo pelado Pra atacar o nosso ovo Calma Pedra compra com o quê? Deixa eu ver Pedra compra com... Sei lá E não dá pra comprar Tem que ser ressaltante, Tony Vai, essa daqui mesmo, vai O quê? Ô, mano, o cara tá vindo aqui de novo, mano Você não tá vendo que eu vou te matar, cara? Que boa Você não tá vendo que eu vou te matar Nossa Não acredito Ele destruiu a nossa O cara destruiu a nossa Quem que destruiu, velho? O mesmo cara O meu Tá bom Pelo menos eu já vou upar o nosso bagulho de Dima Agora a gente já tem que proteger total Nossas armaduras, Wolfão Agora se a gente morrer, já é Elvis, né? Já é Elvis Pronto Pelo menos já peguei tudo o suficiente Tá, Wolfão Cadê o nosso time, velho? O nosso time tá bem sumido, né? É, eu não sei também, não Os caras... Não sei O nosso time tá sumido Tá, mas de qualquer jeito, vamos lá Eu vou fazer uma armadurinha de couro Só pra... né? Diamante pega ferro? É É, ferro e espada de pedra... De... de... de Dima também Boa Vamos lá Tá, já fiz aqui minha espada Vou fazer uma armadurinha Aqui depois Nossa, bebê, nem armadura você tem, bebê Que... Mano, nem armadura Eu tava um lixo Nossa, bebê Mas ainda bem que eu já perdi todo o jogo inteiro, bebê Meu Deus, mano Eu só atrapalho esse time Nossa Tá, e só o nosso ovo foi destruído? Parece que... Não, o do amarelo também E o vermelho só tem três pessoas Então já fica um pouquinho mais fácil Mas de qualquer jeito, a gente tá muito mal E o nosso que não tem ninguém E o nosso... é, cadê o nosso time, tá ligado? Nossa, destruíram do... do... do vermelho também Só tem mais o bagulho do green Meu pai amado Agora é ficar forte pra caramba Tá Se eu cair aqui, eu já era? Já era Bebê, foi muito bom te conhecer, bebê Não, não faça isso, vovô Nossa, destruíram todos Destruíram todos Agora é treta total Aham Eu comprei uma espadinha de Dima aqui Tá, faz espadinha de Dima E, mano, eu acho que a gente tem que fazer a espadinha de Dima E dominar o meio pra pegar o Dima do meio Mano, eu tô com medo de cair aqui, bebê Cuidado, cuidado Faz uma protestaçãozinha mais Boa Eu tô com medo de cair aqui Calma, calma, calma Vai tá tudo certo Só tem nós, nosso time, mano Pior que não Tem todo mundo Só que os caras tão meio brisando Eu acho que foram eles que destruíram os outros ovos Ah, pelo menos alguma coisa eles fizeram Ah, tem um cara aqui em cima Olha só Mano, se você for pegar o nosso Dima Na real Na real, eu te dou uns tapas Você não fez nada aqui Nossa Wolfão Ela tá meio doida, velho Ela vai pro meio, velho Ela vai pelar Ela vai pelar Nossa, cara Que doida, tá Alguém dá um tapa nela? Só um tapinha Aquele tapinha de amigo Alguém derruba ela, por favor Nunca pedi nada pra vocês Tá, Wolfão O bom é que eu tô pegando o ouro também aqui em cima Pra poder fazer a maçã dourada Já vai ajudar pra caramba também Você tem ouro aí? Eu tenho oito aqui Beleza, dá aí seus ouros Que eu já vou upar o agro de ouro também Aqui, daqui seus ourinhos Que lerdeza esse negócio aqui, bebê Tá lerdo? Ah, eu tenho quinze aqui só Tá Eu acho que a gente deveria fazer uma loucura, Wolfão Ah, e o que? Pegar a maçã dourada E aí pegar os dois de espada de Dima pro meio Pra pegar os de uma lá do meio Que a gente tem que aumentar a produção Vamos Vamos Mas tem que pegar a espada de uma pros dois Eu tenho uma aqui já Tá Ó Vou fazer também a maçã dourada Acho que vai dar pra fazer seis maçã douradas pra cada Em Red Bull Só seis mesmo Deixa eu ver É, vai dar pra seis maçã dourada Tá Três pra você, três pra mim Já era Boa, Wolfão Bebê, peraí Eu tenho que fazer um negócio aqui O que você tá fazendo? Peraí Você não vai fazer uma capiroto, né? Você vai fazer uma capiroto? O que você acha que eu vou fazer? Uma armadura de jair O que você vai fazer, Wolf? Bebê, sabe que eu te amo, né? Nossa Obrigada, Wolfão Obrigada, Wolfão Gente boa, Wolfão, galera Não tem nem espada de Dima Ele já tá Full Iron Filho da mãe, cara Ó, tem três Dimas aqui Três Dimas? Tá, já já dá pra fazer uma espada, cara Os caras tão ficando Full Dima, Wolfo Full Dima? Não, Full Iron Não tem como ficar Full Dima Ó, os caras tão atacando Flash Cuidado, Wolf Sai desse, volta aqui, volta aqui Nossa, calma Beleza, tô voltando Dá o Zorinho aqui em cima Pronto, me dá os Dimas Você tem aí que eu já consigo fazer a espada Vou pensar no seu caso, Wolf Mano, acho que os caras tão vindo pra cá, Wolf Então não Mano, olha esses Iron Então sim Então? Ele tá na nossa ponte Vou bem pra dentro Bem pra dentro Preciso fazer a espada Tem arco e flecha? Beleza, fiz a espada Não, arco e flecha a gente faz com oito Dimas Se eu não me engano Tá Calma Os caras tão fechando de graça pra gente, mano Beleza Ele tá vindo, ele tá vindo Calma, Wolfo O arco dele é o P Se você tomar flechada, é capaz de você morra Wolfão Meu Deus Eu vou comer até maçã, já Com a maçã, ó Tá chegando, tá chegando Ó, tá vindo dois Vem aqui, Wolfão, rápido Sobe, sobe Eu tenho uma estratégia que eu fiz com o Gag Vem cá É o seguinte A gente faz essa proteção aqui, ó E aí comba eles na escada Calma Por que é um shift, eu acho Pronto, já era Agora é só Só combar Beleza, calma Ó, ó que boroca, ó que boroca Tá nem sabendo o esquema, ó Cuidado Toma maçã, toma maçã Não morre Não, não, não Não quebra, não quebra Se eles quebrarem, ferrou Eu me veio pra cá, eu tô quase morrendo Calma Ô, ô, eles abriram, eles abriram Calma, calma Combado 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 com sucesso, Wolfão Você tá vivo ainda? Devo estar Não Boa, Wolfão, me tamo essa partida, cara Me tamo Caraca, galera Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você tá triste, Wolfão Eu tô, mano Ah, mano A menininha não fez nada Foi com o patrão Não quer dizer Só a gente fez Teve ainda outro moleque Tá ligado Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Wolfão Que vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Se inscreve no canal